Leitura da Sabedoria 6, de 1 a 11 Não julgaste com retidão, nem observaste a lei, nem procedeste conforme a vontade de Deus. Por isso ele cairá de repente sobre vós, de modo terrível, porque o julgamento implacável será feito sobre os poderosos. O pequeno pode ser perdoado por misericórdia, mas os poderosos serão examinados com poder. O Senhor de todos não recuará diante de ninguém, nem se deixará impressionar pela grandeza, porque o pequeno e o grande foi ele quem os fez, e a sua providência é a mesma para com todos. Mas para os poderosos o julgamento será severo. A voz governante dirige-se às minhas palavras para que aprendais a sabedoria e não venha a tropeçar. Os que observam fielmente as coisas santas serão justificados, e os que aprenderem vão encontrar sua defesa. Portanto, desejai ardentemente minhas palavras. Amai e serei instruídos. Palavra do Senhor